Se olhares para os céus, algo incrível vais ver É um grande cometa que acabou de aparecer Mas chega amanhã e vai tudo mudar Dentro da escuridão, ele vai despertar É, viram o cometa ontem à noite? Não, mas viste aquela grande bola verde luminosa a voar? Uma antiga história sobre um misterioso cometa Traz consigo uma lenda Olá! Pronta para surpreender O que és tu? Olha, isto foi interessante Não ouviste rosnar? Foi assim? Não! Não! Fon! Pois, mas se ouvires este, foge As fadas vão abrir as asas e fazer de tudo Tu andas a tramar alguma? Eu? Porquê? É que andas mesmo Conheço essa cara? Eu inventei a miúda Para mudar o destino do Val das Fadas Ok, ok, mas tenta não gritar Eu não gritei Eu era feio E fazer um amigo para a vida Pensava que tinhas dito que a lenda não era real Tecnicamente, eu disse que ele não é o que eles pensam Da Disney Isto pode ser uma ameaça para o Val das Fadas O que é que vais fazer se o encontrares? O meu dever Então, eu alguma vez arrisquei as vossas vidas? Sim Ainda não recuperei das costas Descobre a verdade Vocês acham que ele parece um perigoso predador? A fome tem um coração enorme Mais nada Senta magia Vai-te embora Segue os teus sonhos O meu coração e a minha cabeça Pela primeira vez dizem-me para fazer o mesmo Sininho e a lenda do monstro do nunca Tu parece um cruzamento entre um diguelta marsupialius E um bisonte occidentalius Que cospe A minha pele vai estalar toda Nos cinemas em 2015